E aí, galera do terceiro ano, tudo bom com vocês? A gente vai começar aqui a aula 4, tá? Essa aula 4 de vocês, ela faz referência à aula 7 do volume 2 do livro de vocês, tá? A gente vai fazer aquela parte que vocês não têm gabarito, então eu vou comentar com vocês as questões e logo em sequência eu vou dar o gabarito, certo? São só 5 questões. Essas questões, ela trabalha nos textos pequenos, textos reduzidos, mas que tem uma interpretação até um pouco complexa, tá? São questões um pouco difíceis, na minha opinião, que geram um pouco de dúvidas. Eu acho ela um pouco parecida com o estilo da NEM, porque tem aquelas questões que estão certas, tem as que estão muito certas, tá? Então gera um tanto de dúvida, para ser sincero, beleza? Então, Colégio Santa Rita, Pix Piauí, Projetando Competências, Liderança Além do Primeiro Lugar. Nessa aula 4, a gente vai iniciar aqui com esse texto aí. Esse texto vai falar, vai fazer uma pergunta aí que vai gerar um duvidazinho. Eu vou logo ler ele e a gente vai ver aí que tu vai ter duas opções muito, muito parecidas, certo? Que as duas estão certas, mas que a gente tem uma que é tida como mais certa, ou menos assim, é um tanto mais correto. Então tem 10 modern English words and slang terms you should know. Pessoal, 10 palavras modernas em inglês and slang terms. Slang terms são gírias, tá? Slang terms são gírias. You should know, você deveria saber. Nem tudo pode ser ensinado na sala de aula. That's why we've put together a list of 10 newer English words, slang terms and figures of speech for you to speak frankly into your English conversation. É por isso que nós colocamos junto a list das 10 novas palavras em inglês, as mais novas, gírias e figuras de linguagem, para que você possa estar colocando isso na sua conversação em inglês. Not sure how to use them? Don't worry. We've included a definition and examples of how to use them in a sentence. Não sabe como usá-las? Não se preocupe. Nós incluímos definições e exemplos de como usá-las em uma frase. Certo? Então aí a pergunta vem. Na eventual continuação da leitura do texto acima, seríamos informados de uma. Letra A. Lista de novas palavras, gírias e figuras de linguagens usadas no inglês moderno. Deixa essa questão aí em stand-by, tá? Lê as outras, mas deixa ela guardadinha. Forma revolucionária de ensino que vai além da sala de aula. Pessoal, eles falam que nem tudo tu pode aprender na sala de aula, tá? Falou, ó, não dá pra aprender tudo em sala de aula, não. Mas não necessariamente eles falam que tu... Eles te dão uma maneira revolucionária de ensino. Ele não falou nada disso. Ele só fez uma lista de palavras, tá? Uma lista de palavras não é uma coisa tão revolucionária assim, não. Letra C. Quantidade de exemplos de gírias e palavrões usados em uma conversa em inglês moderno. Pessoal, ele não citou palavras, tá? E ele falou tanto que era essa quantidade, tá? Então, perca em dois pontos aí essa questão. Letra D. Metodologia Inovadora de Ensino de Inglês, que explica como usar gírias e figuras de linguagem, não tem nenhuma metodologia inovadora aí, certo? Ele só tá fazendo o básico mesmo, de dizer, ó, uma lista aqui com as dez gírias e tudo mais. Ele até fala como usa, mas volta a dizer, não é nada revolucionário. Nossa letra E. A letra A e a letra E falam praticamente a mesma coisa, se vocês olharem. A letra A fala lista de novas palavras, gírias e figuras de linguagens usadas no inglês moderno. E a letra E fala uma relação das últimas dez gírias de figuras de linguagens criadas em inglês. Pessoal, a resposta é letra E, tá beleza? Eu, se fosse fazer as pressas, provavelmente teria marcado A. Qual é a diferença aqui? A letra E tá um pouco mais completa. Ela fala que são dez, tá? Que são as dez mais novas, porque o texto especificou isso e que foi criada em inglês. Beleza? E a letra A fala que é uma lista com novas palavras e tudo mais, mas não especifica a quantidade nem que elas são as mais novas. Só fala que é nova, tá? Porque aquele newer é comparativo. Então, fazendo que é as mais novos de todos. Tranquilo? Então, letra E é nossa letra correta. Apesar que a letra A não tá errada. Só não tá tão completa quanto a letra E. Beleza? A B, C e D estão erradas, tá? Bruscamente erradas. Mas a letra A e E, elas estão bem próximas uma da outra ali. Sendo que a A não tá errada, só tá incompleta. Só não é tão completa quanto a letra E. Beleza? Então, muito cuidado aí nessa questão. Esse segundo texto, ele fala Aí é o seguinte, eu tenho 500 colegas de apartamento. London redescobrindo a moradia conjunto, morar em conjunto. Aí o texto começa. Como um aluguel em espiral de London, uma companhia está propondo uma solução. O coletivo é o nome que deu, né? O coletivo é um novo bloco de apartamentos que funcionam como uma gigante casa compartilhada. Então, pequenos quartos privados com lavanderia, cozinha, spa, cinema e locais de trabalho em conjunto. E alguns espaços para encontros das pessoas que moram lá, certo? Então, morar em grandes cidades, como Nova York ou Londres, parece às vezes uma utopia para muitas pessoas. Quem me dera. Para mim parece uma utopia. Preocupados com o aumento no preço dos alugueles na capital inglesa, uma empresa propôs uma solução que... Pessoal, e aqui tá. É outro texto que é feito nos detalhes, tá? O detalhe desse texto aqui é o que te faz acertar o nosso questão. A letra A fala Já foi utilizada antes e se caracteriza pelo compartilhamento de moradia. De novo, deixa aí em stand-by, tá? Letra B Nunca foi testada e se caracteriza pelo uso comum de áreas residenciais. Essa tá fora porque já foi testada, tá? Vou logo comentar a parte da letra A também. É porque aqui é o seguinte. O título do texto fala Eu tenho 500 colegas de apartamento. London Redescobre o cohousing, que é a moradia compartilhada, né? Então, Londres redescobre essa ideia. O resto do texto fala como se fosse uma coisa nova, tá? Em nenhum momento ele cita que isso é uma coisa que já foi feita antes. Fala, olha, isso aqui é é um novo bote, apartamento, funciona assim, tem isso e isso compartilhado. Ele não repete a ideia de que foi que foi uma ideia reaproveitada, tá? Mas lá no título tem rediscover e esse res, prefixo ré no discover dá essa ideia que é uma coisa que já foi feita. É por isso que a letra A tá certa. É porque já foi utilizada antes e se caracteriza pelo compartilhamento de moradia. Essa é a correta. A letra B vai justamente o contrário disso. Nunca foi testada. Se caracteriza pelo uso comum de áreas residenciais. Então, letra B tá errada, a letra A tá certa. Vamos só terminar de ler aqui só pra realmente ter essa noção mais aprofundada, mas a resposta é a letra A, certo? Letra C. É revolucionária? A gente já pode parar aqui, tá? Que não é revolucionário porque já houve isso antes. Por utilizar um compartilhamento no setor de habitação. Já foi feito isso antes. Letra D. Tem tudo pra dar errado ou já ter sido testado e se caracterizar pelo compartilhamento de casas ou apartamentos. Em nenhum ponto aqui foi citado que tem tudo pra dar errado. O texto não tá falando disso, certo? E eles procuram solução. Eles não procuram coisa pra dar errado. Letra E. Esbarra no ceticismo das pessoas por se tratar de uma novidade no setor imobiliário. Então, também não foi citado se as pessoas estão sendo ou não céticas com isso. Não é uma novidade. Então, essa letra E aí é a que tá mais errada de todas, beleza? Então, letra correta que a gente tem aí é a letra A que já foi utilizada antes e se caracteriza pelo compartilhamento de moradia. Beleza? Detalhe lá no título do texto. Então, esse primeiro aqui a gente teve o detalhezinho de reparar que era newer e isso fez a gente ganhar essa questão, certo? E aqui a gente teve que reparar o detalhe de headscovers. Então, assim, são mini detalhes aqui nesses textos que estão fazendo vocês ganharem ou não a questão, certo? Próximo. getting every child to school é colocando todas as crianças na escola, tá? Right now, 67 million children are missing out on their right to an education. Nesse momento, 67 milhões de crianças estão perdendo, estão sendo tiradas o seu direito a uma educação, tá? They can't go to a school because they have to work to survive because they are girls or even because they are no school where they live. Eles não podem ir para a escola porque eles têm que trabalhar para sobreviver porque eles são garotas ou até mesmo porque não é a escola onde eles vivem. Então, a gente está citando situações de diferentes crianças, sabe? Tem as que precisam sobreviver, tem países que não deixam as mulheres estudar, tem lugares que simplesmente não têm escola. É uma realidade, inclusive, que a gente acha que é muito distante, mas se vocês forem meio que no interiorzinho aqui, ao redor, no interior da nossa própria cidade ou até de cidades ao redor que são menores, vocês vão reparar que é uma realidade isso, tá? A gente parece muito distante, mas é uma realidade. Só cortando aqui para fazer um comentário, eu lembro que algumas vezes vim de Teresina para cá e eu me peguei pensando como tinha tanta pobreza nessas estradazinhas de lá para cá e a gente acha que a seca, que a pobreza é uma situação tão distante que a gente vive numa cidade que a gente reclama muito, mas é uma cidade grande no nosso estado, tá? Não é uma cidade grande comparado às metrópolis do país, mas é uma cidade grande com relação ao nosso estado. A gente não tem tantas necessidades, a gente não tem problema com a água, a gente não tem lá seus problemas de estrutura, mas também não é o fim do mundo, certo? Então, assim, por a gente estar acostumado a essa realidade, a gente acaba não se deixando perceber que existe toda uma pobreza que é ao nosso redor, certo? As comunidades aqui ao redor são bem pobres mesmo. É uma coisa que eu já me peguei pensando algumas várias vezes, na real. Mas continuando aqui, Where will these children be when they grow up with a chance to learn? Onde essas crianças vão ficar? Onde elas vão estar quando elas crescerem sem uma chance de aprender? We're working to make sure every child goes to school. We're helping build schools, train teachers, advocate girls' education and reaching children who have to work or are caught up in emergencies with learning. Nós estamos trabalhando para ter a certeza de que toda criança vai para a escola. Nós estamos ajudando a construir escolas, treinar professores. Aqui, advocating girls' education, é tipo, eles estão ainda atrás de uma parte judicial, tá? É de advogar essa parte aqui. Então, eles estão, vamos dizer aqui, entrando com o processo pelo direito da educação das meninas e alcançando crianças que têm que trabalhar ou então que foram pegas em emergências em relação ao aprendizado. Você pode ajudar a manter essa causa pelo direito da educação das crianças fazendo uma doação hoje não apenas para dar essas crianças a chance de ir para a escola, mas também para salvar suas vidas e proteger a sua infância, tá? Então, esse texto aí, ele está falando, é um texto que cita como é que funciona, é um uso de raves, dá alguns exemplos generalistas, falam que todas as crianças têm que ir para a escola e, no fim, eles, é uma campanha publicitária para arrecadar doação para ajudar essas crianças, beleza? eu tinha até outro comentário, assim, eu lembro de um documentário que uma amiga minha produziu, hoje em dia ela está se formando em jornalismo, ela está estudando na Paraíba e no ensino médio ainda a gente não, ela produziu um documentário que falava de um lugarzinho aqui, uma cidade ao redor, parece que era próximo de Jair Cois, se não me falhar a memória, que é, rapaz, agora eu não lembro se é escondido o nome do lugar, é algo assim, tá? E, assim, é bizarro como é tão próximo da gente e a gente via uma estranheza, assim, em toda a situação que acontece lá, porque, por exemplo, era normal as crianças com 14 anos, 15 anos estar grávida, estar casada e aquilo era a cultura daquele lugar, sabe? Elas paravam de ir para a escola porque, agora você é dona de casa, há tempo de casar, eu estou ficando velha já para isso. E, assim, é uma coisa que nossa sociedade não pensa, tanto acontece de vez em quando de ter uma gravidez na adolescência, mas é uma coisa que a gente acaba ficando um pouco espantado, né? Não é, não dizendo que isso seja errado, mas que não é o comum de se esperar. Normalmente, tem toda a formação, depois é que a pessoa vai pensar no relacionamento e na formação de família. E lá não, para eles, o normal é justamente ter essa evasiva escolar muito cedo e as pessoas irem casar, enfim, ter sua vida com 16 anos, 17 anos, né? É um tanto diferente, tá, gente? Toda essa cultura e é, como eu falei, além da questão da pobreza, essa questão cultural é uma coisa muito próxima da gente, é bem aqui do lado, literalmente aqui pertinho, tá? Mas, enfim, vamos lá para essa questão. Essa campanha pretende contribuir para diminuir a desigualdade social uma vez que letra A denuncia o trabalho de menores, é assim que ela está tentando contribuir à desigualdade? Não é. Aponta motivos para evasão escolar, é assim que ela está contribuindo? Também não. Letra C, divulga o número de crianças fora da escola? Também não é isso, tá? Defende a reforma de políticas educacionais? Não falou disso. Letra E, pegue ajuda para garantir às crianças o direito à educação. Para mim, dessas cinco questões de hoje, essa daqui é a mais fácil de todas, tá? Essa é a mais simplista, é a letra E, tranquilamente aí. Aí a gente tem esse texto aqui que é Choosing Names. Choosing Name é escolhendo nomes. Have you ever stopped to think how your parents choose the name you were given when you were a baby? Você já parou para pensar como seus pais escolheram o nome que te foi dado quando tu era um bebê? It is known that choosing a name to be given to a newborn is such a difficult task. A gente sabe que escolher um nome para ser dado a um recém-nascido é uma tarefa muito difícil. Parents struggling to give their office frame a name a name that will influence even their personality when adult life comes. Os pais, eles se esforçam para dar a sua descendência ali, aos seus filhos, um nome que irá influenciar até mesmo a sua personalidade quando a vida adulta vier. Giving a name to a newborn is something that has taken place since prehistoric times. Dar nome a um recém-nascido é algo que tem seu espaço desde os tempos pré-históricos. Even thought this choice may vary from culture to culture. Mesmo essa escolha ela sofre variação de cultura para cultura. Detalhe, a pronúncia da palavra cultura não é culture, é culture. Culture may vary from culture to culture. Tranquilo? É muito como esse erro. There are places where the name chosen is a very simple process, but in other locations it has a high degree of complexity. complexity. Há lugares onde os nomes são escolhidos por um processo bem simples, mas em outros locais há um grau maior de complexidade. Estudar a etimologia of names can give us answers as fascinating as family roots or the other babies are born in South Africa trips, for instance. estudar a etimologia dos nomes pode nos dar respostas tão fascinantes quanto as raízes da família ou a ordem que os bebês nasceram nas tribos da África, por exemplo. Another aspect that caused the attention concerning the name chosen by families is why certain names are given and others are not, and also why some names are more popular in a period in time than other names which were popular in certain épocas in history. Então, ele tem o seguinte, o outro aspect que chama a atenção em conceder os nomes, a escolha dos nomes pelas famílias é porque certos nomes são dados e outros não são. Assim como existem nomes mais populares em um período da história do que outros foram mais populares em outras épocas da história. Então, dependendo da época da história, tu vai ter nomes que foram mais famosos que outros e eles estudam toda essa ideia de porquê, qual foi mais comum, porquê não é mais, certo? Por exemplo, antigamente era muito mais comum tu ver Francisca e José do que hoje em dia, tá? Hoje em dia já é bem menos, não que não tenha, mas é bem menos comum tu ver. Hoje em dia a gente tá passando pela geração do Enzo de Valentina, né? E essa galera estuda o porquê, o porquê desses nomes com a etimologia, porquê escolheram, tá? Enzo de Valentina já é um nome que eu acho que não vai sair muito na próxima geração, porque é um nome que essa galera de hoje em dia enjoou, certo? Então, assim, talvez até volte o Francisca e o José, não sei, ou venham outros nomes que vão se tornar populares. Uma das escolhas mais complexas de um casal que recém descobre o prazer da paternidade é que nome será dado ao filho tão esperado. A passagem anterior nos revela que a escolha do nome dos bebês sofre importante influência nos ancestrais em todas as culturas ocidentais desde a pré-história. Pessoal, é bizarro quando se tem todos, nenhum, nunca, quase nunca essas questões vão estar certas, beleza? Porque tá pegando um todo ali e tu não pode garantir pelo todo na maioria das vezes, como é nosso caso aqui. no continente africano, todo o continente, a escolha dos nomes está diretamente relacionada à etimologia da palavra a ser escolhida. Vocês já viram o tamanho da África, gente? Do continente africano, vocês acham que todo mundo ali tem essa ideia desse jeito aí, ligado à etimologia, ao significado? Não, né? Vão ter países ali com culturas muito, muito diferentes. vocês devem estar estudando a história da África ou já estudaram e vocês já devem ter visto como é que é a divisão, várias tribos diferentes e tudo mais, que os colonizadores de lá colocavam para brigar com o outro e tudo mais. Então, assim, tem uma cultura que varia muito ali, tem diferentes tribos, tem diferentes culturas, é um lugar muito vasto, certo? A escolha do nome varia de cultura para cultura, mas em todas elas, todas elas, a origem familiar é levada em consideração. Também não, tá? Todas elas faz estar errado. A etimologia dos nomes das pessoas é um assunto que chama atenção há muito tempo, desde a pré-história. Não está dizendo que é... É que, assim, é um assunto que chama atenção há muito tempo, desde a pré-história, mas na pré-história falou que não era a etimologia do nome, sim, colocar o nome, tá? Não necessariamente o que o nome significa. Letra E. Certas dúvidas em relação à escolha dos nomes que o ser humano resolve dar aos filhos ainda persistem. Essa está correta, ainda existem dúvidas em relação à escolha dos nomes até hoje, beleza? Então, letra E. Essa questão aqui, que é a última, tá? ela fala o seguinte, Gluten-free diet carries and cries at obesity risk worn experts. É uma dieta livre de gluten traz um aumento de risco de obesidade, alerta os experts no assunto. Essa questão aqui, ela vai pegar uma coisa tão específica, assim, que o texto se torna até um tanto irrelevante, desde se tu não souber o vocabulário, tá? Então, assim, essa questão aqui foi uma questão muito ou tu sabe ou tu não sabe, certo? Não dá, não tem muito, assim, o que a interpretação te salvar. Vamos lá. Substituindo everyday everyday samples, essa é a palavra que eu preciso saber, weight gluten-free foods could increase the risk of obesity. Experts have learned after finding that such products often contain higher levels of fats than the food they aim to replace. Então, substituir aquela comida diária, e eu vou já falar um pouco disso, que é samples, por comida livre de glúten, pode aumentar o risco da obesidade. Os experts têm avisado depois de encontrar aqueles produtos frequentemente contendo altos níveis de gordura do que a comida que eles objetivam substituir. Então, assim, normalmente aqueles, a comida que é livre de glúten tem mais gordura do que a comida que eles estão tentando substituir, certo? Foi o que alguma pesquisa indicou. Pessoal, everyday samples. Stamples é uma palavra que traz uma confusãozinha aí, pelo seguinte, o mundo moderno parece ter produzido pessoas com preocupação maior com a saúde. Isso se reflete em uma melhor atenção à dieta que se deve ter no dia a dia. O vocábulo samples é empregado na passagem para fazer referência. Se tu não sabe o que é esse tempos aqui, tu perdeu essa questão. E assim, não é um vocabulário tão simples de se ter, certo? Não é uma coisa que tu vê todo dia, que tu aprende comumente. Então, é uma questão realmente de um nível, ela está classificada como nível médio, se eu não me engano, mas para mim é uma questão de nível difícil, porque poucas pessoas vão ter esse vocabulário. Dá para se ter uma noção do que se responder se tu lê o texto e releia com muita atenção. Mas estampos, que é o que está sendo substituído, certo? Se refere ao que tu come todo dia, everyday estampos, tá? Então, é aquela comida principal de todos os dias, vamos dizer assim. Por que que é complicado? estampo, na realidade, é grampeador, de grampear papel, certo? É um estampo. Eu conhecia daí essa palavra, particularmente falando. Quando eu fui explicar essa questão pela primeira vez, antes de explicar ela, eu tive que dar uma pesquisada e olhar isso, porque eu não conhecia esse focado, eu simplesmente não conhecia, certo? E não é errado tu não conhecer. Só que se caísse um negócio desse sem um estudo prévio, era muito provável que a maioria das pessoas errasem, porque até a interpretação do que tem ao redor de staples é complicado. Mas vamos lá, faz referência ao tipo de dieta que as pessoas devem fazer para terem uma vida mais saudável? Não é isso, tá? É o que está sendo substituído pela comida livre de glúten. A gente tem que assar isso. Então, o que está sendo substituído por isso? Letra B, aos alimentos que não contêm glúten na sua composição, esses aí é o que vão substituir, não é o que está sendo substituído. Letra C, alimentação diária das pessoas. Essa é a nossa resposta, tá? Letra D, as pessoas com intolerância a alimentos que possuem glúten, também não. Letra E, os alimentos que devem ser substituídos por aqueles que contêm glúten. Não é para substituir pelos que contêm glúten, é para substituir pelos que são livres de glúten. Esse é o erro da letra E. Então, letra C, é o que responde nossa questão, alimentação diária das pessoas, é o Stample, é um vocábulo bem específico mesmo, certo? E é daí que eu falo para vocês que é importante, depois de aprender aquele basicão, tentar aprofundar um pouco o teu vocábulo, tentar conhecer de vocábulos mais específicos, de temas mais específicos, e não só ficar nesse geralzão e tal. Porque, assim, tanto para as questões de vocês, como até para uma própria, quem sabe influência mais à frente, influência não é conhecer tudo, mas é conseguir entender todo um contexto, apesar de não conhecer tudo, conseguir se comunicar e tudo mais, só que é importante também tu afunilar mais teu conhecimento, conhecer mais detalhes, conhecer mais palavras afunindo, beleza? Então, assim, fica de letra C aí, nessa última questão, tá? Como vocês repararam, foram questões bem complicadas, tirando a terceira, se eu não me engano, eu acho que o resto foram realmente questões de detalhes, que se tu não se atenta a esses detalhes, tu perde a questão, nesse último caso, se tu não conhece, tu perde essa questão também, tá? Então, leiam com mais cuidado as questões de vocês, para não deslizar em besteira, certo? A gente vai ficar por aqui, Tessironi. Espero que vocês tenham acertado aí a maioria, quem ainda ficou com dúvida, entre em contato com a escola ou comigo, tá? A gente pode tirar essa dúvida e até a próxima aula. Tessironi.